Mas sim, tá ligado, ó Ó, caverna, caverna Faz essa, faz essa, faz outra Vai, fiz Bora, bora Tá, pode ser que ela demore pra chegar aí Bora Tem sombra Tomou tiro sombra Tem mais um, tem um no Edward Mais um, é mercado Ah, agora tá aí, tá aí, ó, tá aí, mano, pode ir Pink to fake